É isso mesmo, Haroldo. Na semana passada nós mostramos aquele caso lamentável de uma mulher que estava desaparecida no bairro Greville, na cidade de Jiparaná, e ela foi encontrada morta dentro do guarda-roupa da residência do vizinho. E, lamentavelmente, saiu o exame da autópsia que foi realizada no corpo dela após todas essas situações, onde foi constatado que ela foi violentada, agora não se sabe se ela foi violentada antes ou após a morte. A autópsia realizada no corpo de Ângela, da Silva Duarte, a mulher que foi encontrada morta dentro do guarda-roupa pelos vizinhos, comprovou que ela foi estuprada e asfixiada. Agora a polícia investiga se o abuso ocorreu antes ou depois da morte. O principal suspeito de ter cometido o crime é o próprio vizinho da casa, onde o corpo de Ângela foi localizado. Ele fugiu após ter cometido o assassinato, mas foi preso na cidade de Mato Grosso, em Rodolândia, em uma fazenda. Desde o princípio, pairou dúvidas sobre a violência sexual pelo modo como o cadáver foi encontrado, despido e sem as roupas íntimas, apontou o delegado Luiz Carlos Zora. Segundo o delegado, os exames realizados no corpo constataram a presença de sêmen nas partes íntimas de Ângela e sinais claros de asfixia. Agora, há dúvida se é um caso de homicídio qualificado por asfixia ou um estupro qualificado resultado em morte, revelou o delegado. O suspeito ainda não foi interrogado oficialmente pela Polícia Civil e ainda não há data prevista para o interrogatório. Conforme o delegado responsável pelo caso, os policiais que prenderam o homem em Mato Grosso relataram que ele confessou ter atacado Ângela, mas diz não se lembrar de nada o que aconteceu depois. De acordo com o Código Penal Brasileiro, tanto homicídio quanto estupro resultado em morte podem levar o réu a cumprir uma pena de 12 a 30 anos de reclusão. Se comprovada a culpa, o suspeito também pode responder por ocultação de cadáver que pode elevar a pena em até 3 anos a mais nessa situação. Nós iremos continuar acompanhando o desfecho de toda essa situação porque foi um crime que abalou não só o município de Ije Paraná, mas como várias cidades e o estado de Rondônia. Nós iremos acompanhar e em breve nós iremos trazer novidades sobre esse caso. É com você, Haroldo. Obrigado.